Cantei o bar, pra Ana, na praça, onde as pessoas passeiam com calma. O birimbau, quando canta invade minha alma, é um mar de alegria. Cadê o mar, pra Ana, na praça, onde as pessoas passeiam com calma. O birimbau, quando canta invade minha alma, o birimbau, quando canta invade minha alma. É um mar de alegria, cadê o mar, pra Ana, 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 cadê o mar, cadê o mar, pra Ana, cadê o mar, 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 cadê o mar É um mar de alegria Cadê o mar? 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 É uma de alegria Cadê o mar? Cadê o mar? Cadê o mar? Cadê o mar? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A cidade tá subindo Encostadinha no céu Homens feitos pra sair A voando de asa delta A cidade tá subindo Ninguém mais pisa no chão Pedregos nos edifícios Só se anda de avião A cidade tá subindo Encostadinha no céu Homens feitos pra sair A voando de asa delta A cidade tá subindo Ninguém mais pisa no chão Pedregos nos edifícios Só se anda de avião A cidade tá subindo A cidade tá subindo A cidade tá subindo Encostadinha no chão A cidade tá subindo Ninguém mais pisa no chão Pedregos nos edifícios Pedregos nos edifícios A cidade tá subindo A cidade tá subindo